Música Mano, ah puta que pariu mano, peraí, vou só o ranho, peraí pessoal, fica... É que eu estou com uma ranha... Não, mano, mas tenho só o ranho da mesma Acho que isto um gajo fica constipado Não posso é morrer, mano Estás sempre constipado, mano? Ai, o que? Enfim Mano 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 Eu estou melhor equipado com um gajo O gajo que estava a quilometros de mim What the fuck, cheater Mano Oi, oi, oi Ah não, não é este que estás no meio Ah, mata What the fuck O gajo está distraído What the fuck Ai, morre, estou a morrer Como é que morres, puta Eiii Boas pessoal, daqui a pouco estamos em mais um vídeo Vamos para mais um Skywars aqui no CubeCraft É verdade, e estamos hoje com a nossa companhia Do nosso irmão, amigo, de coração STENTRIC Eu quero ficar Estou a comer chocolate da Páscoa Estás a comer chocolate da Páscoa? Estás a comer chocolate da Páscoa? Iá, da Páscoa Vamos todos dar likes no vídeo Jogar aos 700 likes Pelo PVP épica E nem sequer jogámos Mas tipo Estás a jogar Skywars com o Centric? Skywars, mano, não é Skywars Quem me acompanha sabe que eu sou grande é pro, mano Ei, velho, teste de gás, mesmo palavras do coração E é isso, é isso É isso, mano, deixa aquele forte like, vamos passar aí para umas salinhas Fazer uns PVPs épicos, aqui tomar uns nabos Incluindo o Centric, Cable Por isso, beijos-vos numa sala e até chá E bem, mano, estamos no primeiro mapa Por Paris ou Por East in France Eu estou super constipado Por isso Me vi em rei com a minha voz Um bocado de bonzu, francês, spaghetti, pizza Espera aí, pizza é italiana, mano, pizza não é francesa Por isso, pizza Já estás a cantar Floribela, foda-se Pobre e ouro Olha, descesse por aí de cima Eu não tenho nada, mano, sabias? Olha, então tenho que mexer-se muito para ti, mano Daquelas tipo mães de pizza, mas é para ti, mano Olha, eu não tenho nada, mano, só tenho aqui a tua mãe Wtf, mano, já disse para parar-se com essas merdas, mano É para te ser-me a falar da tua mãe É que eu não falo da tua, mano, eu falo da tua mãe É só que ela está na minha pizza Não falo porque eu tenho respeito aos meus amigos, velhote Ah, pois é, só por causa desta vida Não, mano, tenho respeito pelos meus amigos, mano Não falo das mães dos outros Ah, isto aqui é um amigo, é um... Ah, pois, mano, um amigo e direito Dread putistin, distrito e direito e indipere-se Isto é um true friend É um true friend, é, tu é que está a falar da minha cota, não sou eu a minha cota Deixa-te de merdas, deixa-te de merdas Chega de discussões Eu quero é estar sozinho Eu já estava no meio Sabias? O quê? Só não estou no meio porque faltavam blocos, mano Pipo ao meio, já estava no meio A sério, mano, eu também estou no meio, mano Por que me serem-me a ponta? Centric Ava Logics Olha ali um Dread Aquele que é o seu ninguém mais foda da cidade, boi Não pode... Olha, manda os ovos para cima do gajo Ih, não fez nada os ovos, a sério? Estou no meio, estou no meio Ih, o quê? Oxente Tens que me ajudar, boi Porque nós temos a jogar Tens que vir ter comigo e fazer caminho para a minha ilha Que é para conseguirmos ganhar e tipo Tu tens os olhos tão grande ou maior que a tua pupila Oh! Eu vou mandar aquele gajo Estou-te a fazer caminho? Sou, 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 calma o pito É, olha a maceta, calma o pito então Calma o pito, estás muito nervoso Aquele gajo ali, olha, deixa-me sacar certo Pomba! Ah, puta que pareiro, morreu Mano, oupe, tu ajuda-me a ganhar Olha, faz-me um favor Não, mas dá-me um autógrafo Oh, Cêntric! Manda setas para aquele Dread Espera aí, estou cá embaixo, mano Ah, caraca, assim não vamos sair do céu Mano, todos os players, ontem quem morreu Ó, Cêntric, vamos para diresta à tua pala, mano É que eu estou a ser cercado, estás tipo cagado Oh, não, estou aí, mano, estou aí Olha, destreve este gajo aí Bora, bora, bora Vou tentar mandar setas, cuidado Ai, que puta, mano, quase-me acertar Vai, my god Estão em cima, mano, estou em cima ali, é fudido Foda-se! Mano, eu vou ter que voltar para algum lado Ficar no meio não vou fazer nada Eu vou voltar para a ilha Foda-se, mano, merda da constipação, boy Para onde é que está ali uma... Ah, mano, batimos os dois, ah puta que pariu, mano Ah, BOMO, Dread Ah, BOMO! Calma, eu vou ter que voltar Caralho, o homem é quase que deve estar... Mano, desculpem lá, mas eu estou mesmo doente, não há muita coisa que eu possa fazer Porque os vídeos não podem parar Porque o Night é daqueles youtubers que mesmo doente ele grava Ele não para de gravar até que... Acenda, nem que acenda, acaba É verdade, mano, mas eu por acaso, eu acho uma pessoa mesmo bastante dedicada Se esteja doente ou não, me deixai, mano E não mando desculpas como certa gente aí Qualquer merda diga no nosso vídeo, mano Não é como é que tens a doente ou não esteja, mano Lá é vídeo sempre Oh, mano, eu estou saindo corralado também, estás a gozar Oh, Cêntrico, me lança até aos gaios, me lança até aos gaios Estou a fazer caminho, olha aí Estou daí para trás para vir a testa, então eu não estava um bocado Calma, calma, nem faltam 10 players Eu sigo corralado, mano, este é merda Não estás dormido? Não, já sigo lá Eu sigo lá para ser tipo justo, mano, que isto não faz sentido Mano, não faz sentido, podes jogar como quiseres, velhote Olha o dread, olha-me este otari, mano Olha-me este nada, mano, olha-me o que é que tu estás a fazer, mãe Baza, 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 baza Baza, baza, baza Estava a tapar esta merda este dread Baza, isso, isso, cêntric Cêntric, cêntric, cêntric Cêntric, 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 cêntric Isso, caralho É caralho, é isso, eu tenho que malabar, mano Não faleças, boy Estava a merda fora Pronto, já vou para as tuas Mas tem que ir ao dread, estava aqui acampado, boy Estava aqui a perto de mim, tu? Não faço por tu dizer onde é que tu estás, mano Ah, estás ali Onde é que tu estás? Eu matei o gajo aqui deste lado, mexia-me as costas, então, se faz favor Espera, és tu estás ali, velha, olha para mim Estou a fazer caminho, onde é que tu estás, mano Estás no meio Olha, estão dois gajos no meio, estou dois gajos no meio Ajuda a fazer caminho Mano, voltas para trás e vens para o meu caminho, anda Estou a migi-me as costas, mano, eu não quero ir lá com uma seta Vai, 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 vai Continua, continua, continua Mano, defende-me, se eu morrer é a culpa tua, então Continua Vem rápido atrás de mim, rápido, rápido, rápido Vem rápido atrás de mim Mano, esquece mesmo Espera Faltam-me dois, faltam-me dois Estou ali, anda comigo Estou aí, boi, calma aí, mano Estás com pinta aos saltos, eu estou correndo atrás de ti já há muito tempo Estás full equipado, díma Não tenho calça só, mas está-se bem Estás aí, mas anda Bora, bora, estou atrás de ti, mano Não te preocupes com isso Não te preocupes comigo, meu amigo Eu estou criando, era um arco Para o dentro do siso Ah, ah Cabe, estou ali É que esse caminho é meu Estás aí, estou atrás de ti, mano A seguir, esse do cuzão, mano Bora, xêntrico 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 Bananana Estás limpo, Maclipo O Igor não engana Ah, mané, também é puta daquilo Ai, tem carro What the fuck, Oxêntrico Xêntrico O que é que tens de matar cá feitos? Quase que matámos, boy Mano, cuida aqui dentro de ti Estás parvo aqui, Entrede Tens-me as suas garadas Tem, mano Vai, mano Pega Alguém está lá em cima Cuidado, deixa ele descer Como é que acho que eu não o deixo descer, mano? Tá bom Inventa-me Bora, bora, bora Nem vale a pena mexer no inventário, ande Bora, mano Vai colocar neste... Onde é que o gajo está? Onde é que este está agora? Não sei, mano É, Entrede Onde é que te meteste, mano? Está ali, está ali, está ali, pera Eu vou lá, eu vou lá Onde é que ele está? É tipo ali, mano É, mano, o gajo está bem equipado, boi Achei que tu tivesse que fazer ali dois blocos para passar Se tinhas medo de cair, mano Claro, sabes que eu sou um gajo da azelha, mano Os gajo essas merdas a fazer isto Eu gosto de tentar ser pronto Sabes como é que eu sou, Entrede Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá com setas na boca, mano Que puta Pomba 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 Oi, acertou, moderado Oi, senti que na raça, mano Está ali por Maclipo E dono em gama Abre quem é que eu sou Como fundas com o Obama Sentriqú 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 Fiz a badalhoca A badalhoca A badalhoca A badalhoca A badalhoca A badalhoca 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 Like, like, like Nessa porra E bem manos, agora estamos no deserto depois daquela badalhoca E agora estou com a espada de iron Porque, pronto, tem este mapa, pá Sentriqú 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 O caralho Por que é que não falas, mano? Mano no coração Mano centriqú Mano centriqú O caralho Não sejas mal, mano Sabes que eu te curto E aqui vai o puto BPL Luffy Luffy com o caralho Aí está O puto BPL é melhor É bem, é bem É bem, é bem Quase que o pessoal pensa que tu és profissional Então mano, mandei aquilo direto Tens que eu comentar o direto, mano Vou fazer a minha baila do lado Ali o direto, ó Vamos ver se eu chego lá a tempo Pumbas, Pumbas Isto é assim mano Se fazer rush mesmo, gga Hashtag gga, mano Pós este pego Ui, mandei-os do lockdown baixo Como pissa Como pissa Aham Pissa 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 A minha espada não engana Tu vais lá para baixo Só que pareces o cão do Obam Ahh que eu amais ganda noob Que ganda noob mano My God Ai meu deus manos, a sério manos, escrevam aí nos comentários Hashtag noob, o gajo foi grande da noob aquele gajo, noob Noob Olha eu caí sozinho Ah mais um noob pá, Hashtag double noob nos comentários Hashtag, Hashtag xantricaldar Fogo mano, que me matou a mano És dread mano, és nao Tu me perdes isso mano Mano, tu me perdes isso, tu me mal equipado E mesmo assim já foram dois dreads cogesse Eu também tava mal equipado e limpei tudo mano Tô sem blocos Mano, eu tava mal equipado se este peito dizia Ok, 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 não digo mais Ah, mas a espada não é melhor do mundo, velhote Não há bo... Não tenho a melhor espada do mundo, acalma o pinto Não há bo... Preciso apanhar blocos agora, também dás-me concentração mano, aí só consegues fazer... Essa merda ou não é tudo bem É isso que eu te faço a concentrar, não é tudo mais pista, não é tudo mais merda Sabes como é que é, ele tem cara de panela, ou sabes porquê Cara de panela, velhote, essa merda nem existe, ô caralho Mano, tu é o gajo e parte tu Eu tô a bem a dread Dread e boy Tô a bem a boy Olha lá o dread, vê o que é que ele tá a fazer Vê lá o que é que o dread tá a fazer, e o mambo? Vai Garda-ri, tá aí da ti Oh, qual é o mambo? Qual é o mambo? Qual é o mambo? Joga, toma, toma Você vai pra minha ilha, você quer sentir o calor Eu sou mulher em um mais bom te dar amor Ah, oh, 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 oh... Ah, 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 ah... Já é o segundo gajo que morre... Ah, pato! Mano, é passar de ser a ilha e tá na outra, mano Se tu não ganhas isso... Tô a bolo dread, mano Não me tripe Dredd, dá bom-me. Anda lá Dredd. Anda lá Dredd. Anda lá Dredd. Anda lá Dredd. Vem para a minha ilha para botar aqui e vou. Eu vou para trás porque eu preciso de um arco. Um arco pode ser que consiga ganhar. O Nightmare não é rapper mas vai te fazer chorar. Mano vem então. É que o Nightmare quer uma Gapple. Ou então um arco com potência. Até um arco normal eu aceitava. Para ir já para lá outra vez. Para mandar o gajo com o caralho. Tem calma. Eu preciso de um arco. Eu preciso de estar melhor equipado. Eu estou uma merda. Tu estás enchanfrado porque eu tenho que ganhar. Tu retardado a cantar pá. Estás armado em que é tu. MC man. MC Nightmare man. Nunca viste na street. Mano olha já está aí para as ilhas todas atrás de ti. Na boa Dredd. Depitia o gajo que eu tenho de matar. Ele se me aparecer à frente eu vou o combar. Se calhar vou perder. Se calhar vou ganhar. Nós temos que ir de pressa e também devagar. O gajo com o meu Gapple. Mas eu estou à espera dele. Ele se vem a combar e eu vou meter as bolas de neve. Estou-me a cagar nos tratos. Cêntrico M. É. Cêntrico. 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 O gajo que vem atrás eu estou à espera dele. O quê? Não vais para outra ilha ficar aí. Estou à espera dele Dredd. Porque ele está a comer gol dando na Apple. Ele está à minha espera. Pera. Ele está a ser bué burro mas eu é que ando na primavera. Cuidado. Eu vou correr feito tolo. Ele está a... FKpa mano. O gajo é bué nabo mas eu é que vou morrer. Vou morrer caralho por mim. Foda-se. Foda-se mano. Fica. Fica. Está a ser bué. Eu quero que estávamos. Fica. Fica. E bem mano estamos no Angélico agora e sim que o Chandra está a aceitar coçalos. Porque o Chandra quer aquele gajo que nós vamos nos fazer mais rap. Já chega mano. Agora vamos nos concentrar no jogo. O gajo tem que fazer ganda pbp. Puta de pbp ao mano. GG que o pessoal curta bebo aqui mesmo tipo ganda pbp. Deixa eu ver o que temos aqui. Eu pena mano. Não deixe pena pessoal. Pessoaal. 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 Oh pessoal. Vamos lá pessoal. Oh pessoal. Oh pessoal. Oh pessoal. Olhe. O que eu te estava a dizer, eu tenho que comprar os fones nobres mas Eu tenho que usar e comentar os fones, o gajo já rejuntou o Gear para isso, acho que é um gajo que teve que trabalhar Eu até dizia uma cena Não digas mano, não digas, mas de facto eu estive a juntar a Gear, tenho que ser sincero, com algum dinheiro que uma pessoa vai receber no Youtube Não da para sobreviver o dinheiro do Youtube, mas a verdade é que já juntei alguma coisa Basicamente, basicamente Não posso dizer que o dinheiro de 3 meses mais ou menos, dá para os fones 3 meses dá para os fones Não é bom pessoal, porque muitos de vocês pensam que um gajo é rico, mas não é Um gajo, neste caso eu não vou falar por mim Porque tipo, pronto, estou de novo aqui Mas basicamente para eles já estão mais, há mais tempo Vocês pensam que pronto, que é Que puta, o homem é rico, tem muita dinheiro, oh my god O gajo fez um desampo com lava, pensa que é o maior E vai morrer agora com este entretalharado Ah, desculpa Ai, desculpa Ai, quase, quase matava Olha aqui, tem aqui o outro gajo, tem aqui o outro gajo, Xandrick, olha ai Estou indo, estou indo, deixa-me matar-o, deixa-me matar-o, basta, basta, basta Não está que cê é mim, mano, ah, mais para cima dele, mais para cima dele, quase matava-a-te e foda-se Oh man, nasças tu me matas, pô, tudo se fazia que mole, caralho E caralho, malavento Estás a ver algodão, mano, era isso Olha, tem que ir lá, mano, se dá para meter os ítomos aqui e queimá-los, é muito mais rápido, olha ai Não, mas continuar do nosso tema, mas a verdade é que, ah, preciso comprar uns fones novos, um fones não, um headset E já me decidi, e já me decidi quais fones que vou comprar, não vou dizer já, mas depois eu envio vocês em principalmente tipo um anaboxingzinho ou algo do género E pronto, pá, e vai ser isso que vou fazer, acho que é uma boa ideia, vocês verem também quais fones que vou comprar Deu pena Não, mas, oh mano, a qualidade realmente está bonita É que estes fones são muita merda, mano, muita merda mesmo O micro nem é mau, agora não tenho fones, é um piso Eu preciso de um headset novo E então, mano, e para comprar, para comprar tem que ser uma coisa em condições Vou gastar mais ou menos, vou gastar mais ou menos para os 70 euritos E posso dizer que eu demorei para aí 3 meses a juntá-lo, né pois Sim, sim, mano, 3 meses, pá, não é de um dia para outro E pronto, pá, com esse dinheirito, vou comprar uns fones novos, fácil, como até a vossa pala que vou comprar uns fones Por isso, agradeço a toda a gente E, ah pá, vamos lá, Oxêntrico, mas é que é essa merda, nem sequer está sentado a tripar Está limpo, está mais que limpo, o dono não engana, coitado do rapaz, parece o cão do Obama E agora está a vir outro nabo ali, sabes o porquê, porque ele é... O Obama, olha aí Oxêntrico, tu tem uma mania, mano, continuas a dar nito depois de me matares Ora, mano, fez nabo Chupa-me Hã? Tens pistas? Abobo o direito, não, mano, é um G só Abobo o direito, abobo Ei, mano, fizeste com a minha, ok, fizeste com a minha altária, mas na boa BOMBA Vai para baixo, pá, vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo, mano, isso, vem jogar O gato está aqui e tu não me dizes, mano Mano, foi que mandei para baixo Foda-se, olha aí, mano Foda-se, olha aí, mano What the fuck, mano, está com a dar nito a mim, caralho Olha o gajo, é a fazer blocos à nube Está com a dar nito a mim, caralho AAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH GG, eu não... Eu estava a dar nito a ter de propósito, cabrão Foi eu... Foi eu que tirei quase a vida toda, mano O gajo estava a dar nito a nós Nós estávamos a atacar um outro feito estúpido What the fuck Gandootares Mano, vou deixar o Fort Lake Vamos ir para o último E bem, mano, estamos agora para o Tree's para o último mapa Opa! E agora eu fui de espada, mano. Já me trazia a espada há algum tempo. Eu ganhei de chocolate. Estiveste a comer chocolate, mano. É verdade, mas eu estou a gravar este vídeo para quem não sabe, assim, qual é uma antecedência, pronto. E a Páscoa é, tipo, já amanhã, mas um cêntrico. Vocês estão a ver este vídeo já passado para aí uma semana, mas na boa. É que pronto, mano, então tivemos que ter algumas coisas para fazer interessantes. Mas vocês vão ver aí para o canal, mano, as superzinhas. Quem me segue no Facebook sabe do que é que eu estou a falar, bem. Ei, caralho! Eu não tenho equipado vir engancar um gajo tipo assim à bosta, estás a ver? Já a galha do gajo está o gajo tipo full dima, mano. Puta que pariu! Bora, night! Vou morrer, mano. Vais-me ver? É. Eu morresto? Agora. Sério? Não tinha que entrar-se, mano. Matei-o, oh my god, não me acredito! Mas vou morrer agora, mas agora vou morrer, agora vou morrer, juro. Matei-o, mas agora vou morrer. Onde é que tu achas? Então, mano, estás a brincar? O gajo estava melhor equipado que eu, eu fui tomar o bala. Eu não estava aí, João. Na sério? Ah, estás aqui? Coitado do homem. Estava bem enterrado. Claro, o gajo ficasse como matava. E tens de matar mesmo ao pé de ti. Tens de matar mesmo ao pé de ti. Tens de matar mesmo ao pé de ti. Tens de matar mesmo ao pé de ti, mano. Tens de matar mesmo ao pé de ti, mano. Ei, eram aqueles jogadores ao bocado, mano. Recua, recua mesmo, mano. Recua mesmo. Ah, mano, outra vez, mano. Oh my fucking god. Ganho das papes, mano. Estás vivo, não estás, Oxêntric? Hã? Estás vivo já? Não. Estou morto, mano. Estou morto, estou mais que morto, mas aqui... Não consigo matá-lo. Sabe-se o porquê? Porque eu não sou o padre do Obama. Está de um gajo armado em suicídio. Está armado em suicídio. Olha, Oxêntric, vou para a ilha dele morro, otário. Porquê? Vais-me ter tenteias. E? Matei-o, GG. Vai lá para a ilha e calma-te. Mano, mas com este tempo os tenteias? Bora. Bora, Knight. Olha, olha, mas a tipo não se dá a picar. Ah, Knight. Oxêntric, olha aí, mano. Estão crianças a via, boi. Bora, PVP do Palawory. Tu ganhas, caralho. Demais que o único foda, sou Knight. Estou a tentar, mano. Perfeito. Bora, agora olha. Falta só um gajo. Falta só um gajo, falta só um gajo. Anda lá, tens que ir, mano. Vamos lá. Falta só um gajo, mano. Mano, vá para o outro lado. Vá para o outro lado. Outro lado. Eu não quero ir para o outro lado. Vamos por aqui. Quem é que manda aqui, mano? Vais ter que fazer um caminho à parva, mano. O outro lado tinha caminho? Tinha. Ah, já reparei. Obrigado, mano. Estava desatento. Vais ter que fazer um caminho também, por isso recua lá, vá. Estou aí, mano. Vais ter que fazer um caminho também. Vais ter que fazer um caminho também. Tu continuas. Então qual é a diferença? Vais ter que fazer um caminho. Mas tu te sabes a mim que não. Oh, pá. Hashtag xantar com mentiroso, mano. Ah, era para me dar razão, mano. Aí, está aqui o caminho, mano. Foda-se. Para a Knight. Vem o gajo. Vigir-me o gajo, por favor. Eu não posso perder. Estava dando a maceta, pessoal. Vigir o gajo, está calado, otário. Está-te a ver, mano? Que anda cego. O gajo come o que? Merda, mano. Vai, não demores. Dread, lol. Ai, o quê? Que nada, bo. Que atarice, mano. Ai, cagando atarice, lol. Ai, cagando atarice, mano. A sério. Fiquei mesmo medo. Ai, a sério. Ah, bo. Era óbvio. Lol, oxêntrico. Esta merda não sabia, mano. Vamos despedir, mano. Vamos ficar por aqui. Oh my god, mano. Que Skywars... Skywars esquisitos, que mó caraças. Manos, foram os Skywars de hoje. Tivemos vitórias. Tivemos fails. Tivemos momentos bem engraçados e cheios de raids. Espero que vocês se divirtam e se tenham rido e se tenham passado aí um bom bocado a ver as nossas palhaçadas. Passem no meu Twitter, no meu Instagram, já sabem, no meu canal. Centric, estava a falar com os meus subscritores, mano. Toda dá likes, subscritos. É possível. Manos, deixarem o forte, forte likes. Já sabem. Eu espero sempre... Mais 700 likes. É fácil. Sei que vocês conseguem. Conto mesmo com o vosso grande apoio. Passem no canal do Centric. Apenas se não tiverem mais nada para fazer. Se tiverem, tipo, muito cansados e com uma soneca do caralho. Ah, mas não votarem. Oh caralho. Passem no meu Twitter e Instagram. Facebook. Está tudo aí na descrição. Pá, dê aquele apoio para aí. Despede-te ao Centric. Fiquem rapidinho, mano. É assim, uma despedida. E é isso, chau. Porta-se bem. Façam no meu BATSWEETE e tal. No BATSWEETE? WTF? Entendeste? E tchau. É isso, manos. Daqui vai ter mais braços do vídeo, manos. Fiquem bem. E... FUI! Fui! Fui!